Enquanto tem essas frutas que vão aparecendo, eu tratei a madeira para não dar bicho, mas eu gosto muito. Isso aqui não foi visitado, tá? Aqui tem um desenho com carvão, mas isso aqui é a cor natural dessa madeira que ficou no tempo. A Itaúba. É, a Itaúba e peroba misturada aqui, eu acho. Eu não lixei, eu gosto desse tempo. Elas ficaram ao ar livre durante mais de 20 anos, quando eu peguei, né? E eu gosto dessa cor do velho e essa cor... E aonde é o carvão? O carvão é aqui, essa linha que está sobrepondo aqui, essa folha, né? E tudo está ficando mais ou menos da mesma cor. E essa colocação dessa folha em cima, você acha que é um acréscimo à composição ou é apenas uma... É um acréscimo, eu acho que é muito bonito. Eu acho que as frutas também, eu quero fazer as frutas...